Pode ter a certeza que sim, que isso aí é uma luta já de muitos anos, desde o primeiro mandato, onde tivemos aí acompanhando o sindicato, através da dona Dinorau, uma guerreira, uma lutadora, juntamente com os profissionais, que sempre vinham cobrando dessa efetivação. A gente tem que fazer as coisas em cima da lei, então, tentar ainda fazer uma política bem no final do começo para se dar início agora nessa gestão 2017-2020. Eu falei que eu só fazia, é lógico, desde que a gente fosse eleito, mas seguindo as leis. E isso aconteceu porque nós temos um tribunal de conta em cima da gente, isso também é um trabalho da Câmara Municipal de Alto Gás, porque você tem que passar a lei para que tudo isso aconteça. Então, juntamente com a vice Angelito, secretário nosso de saúde, essa luta vem há muito tempo. Você vê que hoje está aqui a presença do vereador Cadu, representando a Câmara, e é uma luta que ele também era secretário de administração na gestão passada. Então, nós estivemos em Cuiabaca, dona de Norá, fomos bem recebidos, e sempre essa luta vem há muitos anos. E aconteceu agora, nesse segundo mandato, a gente está muito feliz, hoje é um dia de festa, porque hoje nós estamos aí recebendo os funcionários efetivos, né? A gente de edemias e também comunitário. Então, são as pessoas que estão na frente de tudo, aquelas que passam em casa, que traz... Mas, tudo o diagnóstico a gente pode dizer para você, tanto da saúde como do social, para a nossa secretaria. Então, o trabalho, falei para elas agora, vocês estão recebendo isso aí, essa efetivação. Vamos trabalhar unidos, juntos, para Alto Gás. Nós queremos um Alto Gás melhor, dar qualidade de vida melhor para a saúde e também para o social. Investir na saúde básica, nos agentes básicos de saúde, é bom? É um sinal, mostra que chega a saúde de Alto Gás no futuro melhor, né? Tendo esse investimento aqui no dia de hoje. Não, eu tenho certeza, porque hoje a maioria desses funcionários vão dar hoje, porque às vezes, ah, agora ela pode estudar, pode melhorar ainda o conhecimento para trazer benefícios para o município. Quando a pessoa é só contratada, ela não tem a mesma disponibilidade. Quando ela passa a ser efetiva, ela tem condição de crescer na profissão. Então, é o que são elas agora. Elas já trabalhavam, você podia dizer, quase uma efetiva, mas não tinha no documento. Hoje não, hoje é comprovado em documento, que são todas servidoras públicas, né? A gente fala servidoras, mas tem um, que é o Marcelo também, acho que é o único homem aí dessa turma, né? Que é uma satisfação muito grande. Trabalham todos unidos e Alto Gás, a partir de hoje, tem ainda mais ganhado uma saúde, principalmente, como você disse, tudo nos problemas iniciais, porque elas que acompanham isso dentro das residências. Um momento de alegria, né? Acho que um momento histórico, sim, porque há mais de 20 anos, alguns mais antigos, né? Busco essa efetivação e hoje conseguimos realizá-la, né? A gestão passada, fiz parte da gestão passada, 2017, 2020, e o prefeito, né, passou a ser alguns secretários, tentaram regularizar, porém não foi, efetivamente, foi caminhado, mas não foi finalizado. Na campanha 2020, inclusive, dona Dinorá, que é presidente do sindicato, nos procurou para assinar um termo, um TAC de compromisso para que nós pudéssemos efetivamente acontecer isso. E fizemos uma ressalva na época, até contrariando elas, que não era para mudar o documento, mas fizemos a ressalva que se tivesse dentro da lei estadual, federal, municipal, e principalmente dentro do que o Tribunal de Contas, né, tivesse legalidade, nós iríamos sim cumprir. E está aí um compromisso de campanha, conseguimos cumprir, é, graças a Deus agora, hoje na data do dia 10 de janeiro de 2022, e para nós é muita alegria isso, né? Eu acho que, para elas, como muitas já são, servidoras contratadas, né, há 10, 15, 20 anos aí em contrato, hoje são efetivas. Então, elas estão aí com essa posse em mãos e, com certeza, é, uma segurança para elas, como profissional, e para nós, né, para que esse trabalho venha a ser realizado aí, nosso município, a nossa população, que é o trabalho que elas fazem, né, o dia a dia, na sua rede, nas suas, nas suas, nas suas casas, diretamente da população. E um compromisso também da gestão com a saúde do nosso município. Sim, com a saúde do nosso município, né? Então, por isso que, assim, agradeço, hoje, o secretário de Saúde, o domingo, o secretário de, perdão, de Administração, o Hugo, que foram, que fizeram isso acontecer, né? Porque não adianta o prefeito querer, a vice cobrar e o secretário não realizar. Então, eles conseguiram realizar. Agradeço também a Câmara de Vereadores, que votaram o projeto, né, precisava de um projeto autorizado pela Câmara. Esse projeto foi para lá ano passado e eles votaram, né, então, assim, agradecemos aí também a Câmara de Vereadores. E não tinha porquê também eles não votarem, né? Está tudo dentro da lei, tudo regularizado, então, está aí. A gente só precisava formalizar isso e isso aconteceu.